Vamos com o personagem do dia, quem será o personagem do dia? Quem será? Quem? Fácil. 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 Quero arriscar. Arrisco. Arrisca. Navarro, jogador do Palmeiras. Ah, isso aí tá mole, né? É, hoje realmente estava muito mole, Rafael Navarro, atacante do Palmeiras, autor de quatro dos oito gols do Verdão, na goleada sobre o Independiente Petroleiro. Segunda rodada da Copa Libertadores da América. Todo mundo no Palmeiras quer um centroavante? Olha o centroavante aí, ó. Vai lá, vai lá comprar aí, vai lá, vai lá, vai lá. Não tem o nove, que não queria o nove, tá aí, o vinte e nove, joga muito, vai lá. E aí, Boles, o seu comentário sobre o personagem do dia? Ah, não poderia ser outro, né, Batista? Aliás, poderia até ser o meu amigo Aroldo Barbosa, o Carneiro, o Aladro Ricardo Bassini, que estão acompanhando o programa lá em Prascada. Olha lá, olha lá, Maguila, Maguilão. Olha lá, Maguila. Só dois na Libertadores, né, Batista? Fez dois na estreia e quatro ontem. Já tem seis gols com a camisa do Verdão, só na Libertadores. Olha o Maguila lá, Maguila. Olha lá, Maguila dois. Maguila dois. E com esse placar elástico, né, o Palmeiras entrou na galeria dos times com mais de 400 gols na Libertadores, na história, na América do Sul. Agora são 403 gols em 212 partidas. E esse é Navarro? O personagem é o Navarro, mas a gente poderia até colocar aí mais gols, né, do Palmeiras, porque foi uma goleada impressionante. Impressionante do Palmeiras, que marcou oito gols. E os gols do Veiga, olha isso aí, Batista. Olha isso. Ô, louco, que golaço, hein, ó. Olha o gol de falta. Que gol espetacular. Esse aí só tinha um goleiro que pegaria, viu? Só o Tite não convoca o Veiga. Só o Tite não vê isso. O míope do Tite. E esse oito a um pela Libertadores é um placar quase igual. O Palmeiras teve duas outras goleadas no dia 16 de março de 96, Paulistão. Meteu 8 a 0 no Botafogo, lá em Ribeirão Preto. E 18 dias antes, o Palmeiras tinha vencido 8 a 0, Sergipe, pela Copa do Brasil. Então, três goleadas espetaculares na história recente do Palmeiras. O Matias terminou 1 a 1. E o Petroleiro saiu na frente do Palmeiras. Depois, o segundo tempo, meu Deus, atropelamento. E a maior goleada de um brasileiro na Libertadores é Santos, que venceu por 9 a 1 o Serro Portenho. Essa é a maior goleada. Em 1962 aconteceu esse gol, né? O Santos é bicampeão da Libertadores. 62 a 63, mas esse jogo foi em 62. Pois não, Boles, pode falar. Só um detalhe, não é muito comum 9 gols em uma partida, mas recentemente nós tivemos aqui a ponte, né? Em 2016, a ponte ganhou do Água Santo por 7 a 2. E na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em uma tarde inspirada de Moisés, 2020, a ponte ganhou do Figueirense por 7 a 2. 9 gols também em um único jogo. E você é sempre premiado, narra esses jogos com muitos gols, hein, Boles? Não é fácil não, hein? Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Sempre que tem placares elásticos, tá lá o Boles narrando, como foi o caso do jogo de ontem.